E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Família Silvestre. Continuamos a nossa Eurotrip 2023, nosso terceiro dia aqui em Londres. E hoje vamos visitar por dentro a abadia de um Western Mister e eu vou mostrar ela por dentro para vocês. Excepcional gente, muito linda e vamos continuar nosso passeio né, vamos visitar hoje Tower Bridge e outros pontos turísticos aqui de Londres. Fique conosco, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. E aí a abadinha por fora galera, que coisa mais linda. Galera, que linda que ela é por fora. É espetacular, é linda, linda, linda. O rei, o charles e a rainha. Bom galera, agora estamos aqui na fila para entrar aqui na abadia do Western Mister. Lembrando que a abadia do Western Mister é o local das corações reais né, aqui foi coroado agora o rei charles. E também é o local dos casamentos reais né, e o príncipe William né, e foi extremamente divulgado no mundo inteiro né, foi muito bonita a celebração. E aqui na abadia também são enterrados os reis né, rainhas ingleses e também famosos né, ingleses famosos, cientistas né. Darwin por exemplo está, está enterrado aqui, sepultado né, aqui na abadia. Vou mostrar ela agora do cartinho aqui né, ela é muito bonita tá, por fora ela é incrível, ela é maravilhosa. E aqui logo na entrada né, uma imagem da Virgem Maria. Galera, olha que linda ela é, por linda. Oi pai, é bom te conhecer. Galera, essa aqui é a entrada lateral da batida né. Aqui está enterrado o Stefan Hankin, cientista renomado né, extremamente conhecido. Que incrível, o professor dando aula para os alunos aqui na igreja. Pô, é outro nível de aula né. A abadia foi criada pelo rei Eduardo né, o confessor. Aqui é o túmulo de Zack Newton. Tak, de sombra. Ah, Deus do, que sim, eu vi. Sim, eu vi um pouco mais 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 mais. Então, Kelson é barato aqui. E aí? O que é? Ah, entretiante. Um momento. Galera, que linda, que linda, que linda, que linda é essa igreja, que espetacular, gente. Galera, aqui é a parte de fora, né, já da abadia de Western Mister. E olha que incrível aqui. E essa parte de fora aqui é a parte que aparece também no filme, né, no Código da Vinci. E lembrando que a abadia aqui aparece no final do filme, no ano autônomo do Sir Isaac Newton. E aí tem uma cena que é gravada aqui fora, né. E é lindo esse lugar, cara. É lindo, lindo, lindo demais. É muito bonito. E vamos ver essa aula do coração aqui agora. Coração da rainha Elizabeth II. E aqui é o coração do rei Charles e da rainha Camilla. Olha que lindo que é esse espaço aqui, gente. O anexo aqui da abadia, né. E aqui os símbolos medievais, né. Bom, galera, terminando nossa visita aqui na abadia de Western Mister. E terminar aqui, né, na frente, na sala do coração aqui. E aí, na frente do nosso rei Charles II. Ela é linda, né, cara. Ela é linda, né, cara. E aí, olha que bonita. Olha que linda que ela é. Ela é linda, galera. Formidável. E aí, galera, a Torre de Londres. Um local aí com muita história, né. Muitas batalhas, muitas mortes. E aqui na torre, ficam hoje guardadas as joias da coroa, né. Bom, galera, vamos entrar conhecer a Torre de Londres. Vamos entrar aqui na sala, galera. Vamos lá, a Torre de Londres, né. Vamos entrar aqui na sala, galera. Vamos entrar aqui na sala, galera. Vamos entrar aqui na sala, galera. E aí, Edward. Vamos entrar aqui na sala. Cara, que incrível é esse castelo. Salve, tortura, mulher. Meu Deus. Galera, esse aqui é um castelo bem pesado, porque as marcas nele, das torturas, das mortes. Galera, olha que lindo que é aqui dentro da Torre de Londres, espetacular, galera. E olha que vista pra Tower Bridge, né? E aí, galera, vamos subir pela escadinha, olha o índio da escada. E vamos aqui pra Brother Arrow Tower. Um dos arqueios. Uma destra. Olha aqui, galera, que legal isso. Eu tava meio em dúvida se eu ia entrar aqui por causa do preço, mas... Meu, valeu muito a pena. Que lugar incrível, cara. Esse é um lugar incrível, muito show. Muito. E aí, cara. Essa é uma tinta aqui pela U.D.C. E aqui dentro, agora, o Museu dos Fusoleiros Navais. Ah, galera, olha que coisa mais linda. O Museu dos Fusoleiros Navais. A Capela de São João, né, galera? O Museu dos Fusoleiros Navais. 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 São coisa mais linda, linda, linda. Espadas de diamante, de pérolas, ouro puro, assim, ó. Impressionante. E coisa mais linda, assim, ó. Lindo demais, assim. Eu vou deixar algumas fotos que tem na internet aqui pra vocês verem. Mas é incrível, incrível. Uma pena não poder filmar e mostrar pra vocês. E aí, galera, vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí a Catedral de São Paulo. A Catedral de São Paulo que já foi uma igreja católica. E agora é uma igreja anglicana. Não vamos entrar nela, galera. Mas eu vim mostrar ela aqui na frente pra vocês. Ela é linda demais, cara. É muito bonita essa igreja. Eu imagino que dentro ela seja mais linda ainda. Porém, vai ficar pra próxima vez. Pra próxima visita a Londres pra gente conhecer ela. Tá aí, galera. Encerramos mais um vídeo da série Eurotrip 2023 aqui na Inglaterra com essa linda igreja. A Catedral de São Paulo. A Catedral de São Paulo.